Fogo destrói completamente residência localizada no bairro 1º de Maio, próxima do Salão Comunitário. Um incêndio no começo da manhã desta quarta-feira destruiu uma casa no bairro 1º de Maio. A residência, localizada na rua Antônio Grandene, teve toda a parte da madeira consumida pelo fogo. O incêndio deve ter iniciado por volta das 7h30 da manhã. O Corpo de Bombeiros de Farroupilha trabalhou com uma equipe de 10 pessoas para apagar e controlar as chamas e também proteger as residências próximas. Foram consumidos cerca de 7 mil litros de água na operação. Os vizinhos da casa destruída pelo fogo passaram informações à TV Cidade sobre o incidente ocorrido na manhã da quarta-feira. Hoje de manhã, meu esposo, às 7h, saiu para trabalhar. E a minha sogra, ela é doente, debilitada, ela não pode muito estar caminhando para cima e para baixo. Então, ela foi deitar, eu resolvi deitar com ela. E daí, quando era umas 7h30, mais ou menos, eu escutei um barulho, uns estralos, até pensei que fossem os vizinhos cortando lenha em alguma coisa, que é bem comum, né? E daí, logo, tocou a campainha. Daí, eu peguei e disse, quando eu abri a porta lá em cima, já estava em chamas, tudo lá para o nosso lado e bastante fumaça. Então, daí, eu disse correndo, abri o portão, dois rapazes subiram e pegaram a minha sogra e levaram na vizinha da frente. E logo chegou os bombeiros, que conseguiram apagar o fogo ali do lado e foram rápidos para apagar, mas, infelizmente, queimou tudo. Não sobrou nada do vizinho, nada, nada. Apenas o sofá que está aqui do lado de fora? Só o sofá, só o sofá, que estava na garagem. Esses vizinhos moravam aqui há pouco tempo? Fazia três meses que eles tinham comprado a casa, pouco tempo. Comprado a casa, era deles toda de uma parte, pelo menos aqui, de madeira, né? Isso, a garagem que era de material, que é encostada com a nossa e o resto tudo é de madeira. Por pouco, a sua casa também não foi contagiada pelo incêndio? Por pouco, graças a Deus. Queimou só um pouquinho do PVC, mas não foi nada demais. Foi muito medo, muito pânico? Muito susto. Imagina eu acordar e de repente ver aquela lavareda, eu grávida, minha sogra doente. A gente levou um susto, um susto, mas, graças a Deus, não tinha ninguém em casa, na casa deles e não aconteceu nada lá em casa também, né? Agora, decepção quando chegarem e encontrarem esta situação? Vai ser muito triste para eles. Imagina, recém se mudaram, né? Estavam fazendo planos de fazer a área, fazer um pedaço novo aqui e tudo e chegar em casa agora e não encontrar mais nada. Gente trabalhadora? São trabalhadoras, os dois. É muito triste isso, meu Deus. É, na verdade, nós, à medida que recebemos as ligações, a guarnição foi deslocando até o local e constatamos que era um fogo declarado à medida que nós entramos no bairro, né? Primeiro de maio e havia muitas chamas, né? O teto já havia rompido da casa, uma casa de madeira, maior parte, e não havia ninguém na residência, estava toda fechada, não havia sinais de arrombamento. Tudo indica que possa ter sido de parte elétrica. Havia muitos fios expostos também. O início possa ter vindo de uma sobrecarga na rede. O fogo teria durado muito tempo? Eu acredito que, à medida que as pessoas viram muita fumaça, né? Começaram a ligar imediatamente, nós já deslocamos, né? E nós sabemos que para residências de madeira ou qualquer construção de madeira é muito rápido, cinco minutos pode ser muito tempo já, né? Chegando no local, o principal trabalho do Corpo de Bombeiros foi isolar a área, uma vez que há outras construções bem próximas, encostadas? É, a nossa principal preocupação é salvar o bem e o imóvel, né? À medida que nós vimos que haviam residências muito próximas, praticamente coladas a essa, nós trabalhamos com duas linhas, né? Uma de combate direto às chamas e uma fazendo a contenção em torno, né? Para proteger essas residências em torno, que havia pelo menos ali três casas, né? Muito próximas. A comunidade, os moradores do entorno também colaboraram? É, o pessoal, eu acredito que sim na colaboração, no fato de estar ligando, estar informando ou passando alguma informação importante, sempre é útil. E também a gente deixa sempre uma orientação, né? As pessoas que quando saírem desliguem a parte elétrica, desliguem a água, né? Porque isso, no momento que nós fazemos isso, a gente está diminuindo os riscos, né? E nesse caso aí, provavelmente a parte elétrica estava ligada, que foi o que nós identificamos, nós encontramos uma certa dificuldade. Portão eletrônico, nós tivemos que sobrepor o muro, então encontramos uma dificuldade aí. E a casa também toda fechada, né? E nós precisamos adentrar ela para fazer o combate aproximado. Então, nós observamos que a parte elétrica estava, encontrava-se ligada ainda, a água também estava ligada. E fica essa orientação. Quem tem residências de madeira, fazer uma investigação, dar uma garimpada, né? Dar uma olhada na parte elétrica para ver se não há fiação muito antiga ou fiação exposta que possa oferecer esses riscos. Porque nós sabemos que o momento que uma residência de madeira entra e começa o incêndio ou começa a queima dela, é muito rápido. Muito rápido. A equipe aqui do Corpo de Bombeiros trabalhou unida, foi uma equipe de em torno de 10, 12 pessoas integrantes do efetivo. Enfim, o trabalho dos teus colegas também foi exemplar no resultado? Positivo. A guarnição estava muito coesa. Nós tivemos aí uma cooperação de alguns alunos que estão sendo formados no curso de Bento Gonçalves, Corpo de Bombeiros do Estado. E, então, havia a guarnição que estava saindo e eu fazia parte da guarnição que estava entrando juntamente com mais cinco colegas, né? Então, entre eles, três alunos novos, né? Três que saindo, três entrando. Então, nós estávamos lá em torno de dez pessoas, dez soldados. É, realmente uma tristeza muito grande ver uma residência totalmente em carvão, destruída pelo fogo. Enfim, as pessoas acabam trabalhando muito tempo, muito tempo da sua vida para ter o seu lar, a sua moradia. E, em questão de minutos, o fogo acaba destruindo tudo. Segundo informações que a TV Cidade também colheu, junto a alguns vizinhos, na rua Antônio Grandene, onde ocorreu o incêndio no bairro 1º de Maio, esse casal, que é o proprietário da casa que foi destruída pelo fogo, estava ali há cerca de três meses. E o casal estaria em férias no município de Arroio do Sal, no litoral norte do estado do Rio Grande do Sul. Olha, quando voltarem, acredito que já estão sabendo da notícia também, é uma notícia muito desagradável. Mas fica a dica, muito cuidado quando você deixa a sua residência. Tome todas as medidas preventivas, cuidado com a energia elétrica, com a água, com o gás, para evitar sinistros deste porte. Tome todas as medidas que a gente tem que fazer.